Tu tem uma infelicidade que está oculta, nem tu sabe que tinha essa infelicidade. Outros que tu sabe que Jesus vai mudar. Mas o Deus, que está aqui no nosso meio, Ele tem os olhos como chão de fogo. Ele desacrieta-te, porque é hoje o dia da tua vitória. Fica com as mãozinhas, olhos fechados. Não abre os olhos. Porque Jesus que opera está neste lugar. Eu quero ouvir um pouquinho perto dela. Aleluia. Pode deixar as olhinhas fechadas. Essa irmã, para que a igreja não sabia, ela sabia agora. Ela está com um nódulo do lado direito no pescoço dela. A qualquer momento, ela poderia sentir uma forte dor. Fazer os exames. E o médico ia dizer que ela estava com câncer. mas nesta parte está aqui, Jesus que sai. E eu vou lá. E a trintanidade vai sair em nome de Jesus. Aleluia. Porque Ele está vivo. Não abre os olhos lá. Não abre os olhos lá, não. Não, aleluia. O Deus que pode. O Deus que sabe. O Jesus que tem os olhos como chamas de fogo. O Jesus que chama a enfermidade para fora. O Jesus suposto que está escrito que Ele disse, eu vou para o Pai. Mas se creio, não fazia as obras maravilhosas. Mas se creio, não fazia as obras maravilhosas. Porque eu vou para o Pai. Eu ordeno agora, a enfermidade, do que estava aqui no pescoço dela. Eu ordeno que você saia agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus de Nazaré, você saia. É uma ordem de Jesus. O Cristo. Você saia. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu ordeno. Da cabeça, a ponta dos pés. Todo mal. Seja expulso em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pelo poder, todo poderoso Jesus. Eu ordeno. Sisto. Saia, para fora. Porque o nome de Jesus tem poder. Em nome de Jesus Cristo. Não resista, não resista. Ao nome de Jesus. Saia. 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 Deixa o olho fechar, o olho. Ele só sai daqui depois que ele, ele se abençoe da vida. Você não pode sair daqui. Em nome de Jesus. não deixa ela abrir o olho, tá irmão? Que eu quero ensinar alguma coisa aqui. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não quer ringa? Não tem nada. Agora. Em nome de Jesus. Eu cujo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ouro, 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 ouro. Ouro, 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 ouro. Ouro, 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 ouro. Ouro, ouro, ouro. Ouro, ouro, ouro.